Música Lá vai o meu avô, lá vai o meu avôzinho Fala comigo, é eu ou eu, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Fala com o meu avôzinho Fala com o meu avô, vai, 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 vai Fala com o seu avô É poteio, mestre de pior e também É p quotidiano É poteio, mestre de pior e também Fala com o meu avô Fala com o meu avô Obrigado.